Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Rosa. E como vocês leram aqui no título do vídeo, sim, a Sofia está com ciúmes da gravidez. Pois é, pra vocês que me acompanham há mais tempo aqui no canal, vocês sabem que eu estou grávida. Eu tenho uma filha de 4 anos e meio. Vocês acompanharam, né, todo o começo da gestação, agora já estamos no meinho dela. E eu queria falar um pouco com vocês sobre isso, porque muitos de vocês têm perguntado Rosa, a Sofia não está com ciúme? Como é que você vai fazer depois da gravidez, né, quando o bebê estiver aqui? E eu pensei, vou bater um papo com o pessoal, vou explicar, contar algumas coisas. Até porque eu sei que muitas de vocês também estão gestantes agora e também tem um filho em casa. Então pode ser que nós estejamos passando pelo mesmo momento e você pense agora, não estou sozinha. Bem, a crise de ciúmes dela tem fases. Às vezes ela está com ciúme, às vezes ela não está, às vezes ela está com um ciúme extremo. Na verdade, ela desejou muito um irmãozinho, uma irmãozinha. A maior parte do tempo, como eu mostro pra vocês lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, né, o Rosa Filippovich. Eu mostro nos stories, nas fotos, ela deitada na minha barriga, muito apaixonadinha, vamos dizer assim, dando beijos na barriga, chamando o bebê. Bebê, mexe, bebê. Bebê, você está aí? Como é que você vai ser, bebê? E ela fica o tempo inteiro, assim, na minha barriga. Ela gosta muito de sentar com as pernas entre mim pra ficar, assim, meio que grudadinha com a barriga, sabe? E quando eu estou deitada, meu Deus do céu, ela já vem, já deita, assim, com os bracinhos em cima da barriga, que é pra ver se o bebê mexe. É importante que vocês saibam que eu sempre falo com a Sofia não sobre o meu bebê, o irmãozinho dela, o meu filho, a minha filha. Eu falo com a Sofia sobre o nosso bebê, o nosso, pra ela se sentir muito envolvida nisso. Eu preparo muito ela pra chegada também do bebê, eu sempre conto a ela, olha, nos primeiros dias do bebê, o bebê vai chorar muito, Sofia, porque o bebê não sabe falar. E tá tudo escuro lá dentro da barriga, e quando o bebê vem pro lado de fora, tá tudo claro, tem muitas cores, tem muitas pessoas, tem muito barulho. Então o bebê vai tá bem chatinho no começo, vai tá bem chatinho. Mas depois de alguns dias o bebê vai ficar legal. Eu tento apropriar o meu vocabulário ao dela, né, claro, pra ela entender melhor. Tento contar pra ela como se fosse um livro, como se fosse uma história. Olha, vai ser assim, daquele jeito. Contar de um jeito que ela realmente possa entender. Ah, o bebê vai ser chatinho, então significa que o bebê vai chorar muito, significa que o bebê vai me irritar. É isso que acontece, né, quando um bebezinho chora muito, acaba irritando a outra criança também, que é pequena. Então eu conto que ela também vai ter que me ajudar, que o bebê vai chorar, que ela pode sentar do meu lado, pode pegar o bebê no colo, dar carinho pro bebê. Eu tento preparar ela o máximo possível. Também tem uns livros aqui na Alemanha, que eu acho excelentes, no Brasil também com certeza deve ter, contando sobre a mamãe está grávida, que é pra ela entender um pouquinho mais da gestação, o que acontece aqui dentro. Por exemplo, na fase que o bebê começou a escutar as vozes, os tons, né, fora da barriga, eu disse a ela, olha, Sofia, o bebê agora já pode ouvir, você agora pode falar com o bebê que o bebê vai saber quando nascer que você é você. Eu sempre digo a ela, quando a mamãe recebe amor, a mamãe fica feliz e o bebê também fica feliz. Mas quando alguém grita com a mamãe, quando alguém chora, grita muito alto, e mamãe fica triste, o bebê também fica triste. Eu sempre levo ela nas ultrassons, ela sempre vai com a gente pra ver o bebê mexer, quando a gente foi saber se era menino ou se era menino, ela tava lá com aqueles olhões dela, né, bem ansiosa, o tempo inteiro feliz, vendo o bebezinho se mexer, né. É uma coisa muito nova também pra criança, então super interessante, claro. Eu levo ela pra comprar coisas pro bebê. A maioria do tempo que eu tenho, né, pra comprar coisas pro bebê, é o tempo que eu tô junto com ela. Então eu levo ela comigo, eu vou botando as coisas na sexta, não explico tudo também, né, porque é pra ela não ter ciúme de pensar, ah, o bebê tá ganhando um monte de coisas e eu não ganho nada. Não, eu sempre digo, ah, você também teve isso quando você era bebê. E aí eu deixo ela escolher, sabe? Ah, qual a cor que a gente quer? Essa ou aquela? O que você acha mais legal? Verdinho ou rosinho? Amarelinho? Eu também compro uma coisa pra ela, por exemplo, como eu disse, material de higiene. Eu compro pro bebê e eu digo pra ela, agora você pode escolher um shampoo pra você, com brilho, com alguma coisa assim, que é pra, tipo, ela não ficar com ciúme, ela ficar feliz. Ah, o bebê ganha coisas? Mas eu também ganho. Tem dias que ela tá precisando muito de atenção, né. A criança também, ela entende, ah, a mamãe tem um bebê na barriga, o bebê tá o tempo inteiro junto com ela e eu não tô, e às vezes a mamãe tá sentada na cadeira, no sofá, e tá mexendo na barriga, tá conversando com o bebê, e aí o bebê se mexe, aí todo mundo dá atenção, ah, tá se mexendo, todo mundo fica muito ansioso, fica feliz, ah, que legal, todo mundo começa a dar atenção pra barriga. E ela percebe isso. E um dia desses, ela chegou pra mim, eu não me lembro mesmo qual foi a situação que estava acontecendo, mas eu tava sentada no sofá e eu briguei com ela. E quando eu briguei com ela, ela olhou pra mim e fez, se você me chatear, mamãe, eu vou abrir a sua barriga e eu vou tirar o bebê daí. Até que ri, gente, porque foi a primeira vez que ela falou uma coisa dessas, assim, que eu nunca imaginei que ela seria capaz de falar, que ela tem conhecimento da língua portuguesa pra falar uma coisa dessas. Ela não falou isso por mal, do fundo do coração, gente, é coisa de criança, né, é coisa de criança como dizer, se você fizer isso, eu vou fugir de casa, eu vou pegar um avião e vou voar pra Marte, sabe? A criança, ela não tem ideia, mas o importante pra criança é dizer assim, ó, eu tô chateada com isso, e eu vou fazer isso, mesmo sem a criança tá querendo fazer, enfim, vocês entendem. Quando ela disse isso, eu fiquei, assim, muito chocada na hora, porque eu realmente não esperava que ela dissesse algo assim. E eu perguntei, por que você vai fazer isso, Sofia? E ela olhou pra mim e já deu um risinho, assim, meio que desconcertado, mas ela viu que ela tinha falado alguma besteira, que ela não deveria ter falado isso, chamei ela pra junto de mim, eu percebi que ela estava com ciúmes, que ela estava chateada, ela tava muito nervosa, assim, no momento. Então eu sentei ela do meu lado e eu disse, olha, eu não quero que você fale mais isso, porque se você machucar o bebê, você machuca a mamãe também. Se você machucar a mamãe, você vai machucar o bebê. E eu conversei com ela muitas coisas, e eu perguntei pra ela, o que é que tá acontecendo? O que é que você tá chateada? Por que você tá fazendo isso? Por que você está gritando? Eu não lembro mesmo a situação, mas eu perguntei pra ela. Isso realmente faz em alguns dias, e eu expliquei tudo pra ela, e depois a gente ficou, né, fazendo carinho, abraçaram, dando beijo. Mas eu vejo, assim, que muitas vezes, quando eu tô aqui, sabe, mexendo na barriga, falando coisa do bebê, ou que eu tô conversando mesmo com alguém sobre o bebê, que às vezes a gente mãe é a gente que tá grávida, a gente começa a falar, 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 falar sobre bebê, 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 e ela começa a querer muito a minha atenção. Assim, buscando a minha atenção, dizer assim, mamãe, eu tô aqui, eu também quero viver alguma coisa legal, eu sou importante. Então, claro que eu dou toda a atenção pra ela, toda a atenção que ela precisa. Eu sei que quando o bebê nascer vai ser super difícil, né, tá dividindo as atenções, mas eu quero dar atenção máxima pra ela também agora, principalmente, que é pra quando chegar lá no final da gestação, quando o bebê estiver aqui, a gente conseguir assimilar tudo, né, associar tudo. Eu tenho certeza, praticamente, que vai ser tudo bem, porque a Sofia não é uma criança muito amorosa, ela é muito obediente ainda, né. Claro que depois que o bebê nascer, pode ser que tudo mude, que o humor mude. Eu tô preocupada, mas eu tô ansiosa. O pessoal sempre diz, né, ai, mãe de primeira viagem, mas também existem mães de segunda viagem, gente. Mãe de segunda viagem é quase a mesma coisa. Você já viveu toda a experiência, mas com o próximo filho eu tenho certeza que vai ser tudo assim, meio que novo, de novo. De agora, nós já estamos planejando, né, o nascimento do bebê. A gente sempre conversa, ah, olha, quando o bebê estiver chorando, então a gente sempre divide, sabe? Eu fico mais com o bebê, você fica mais com a Sofia, depois a gente troca. Eu tenho muita certeza que isso vai funcionar, porque, graças a Deus, o meu marido, ele participa de tudo. E do mesmo jeito que ele participa nessa gestação, da infância da Sofia. Mas, assim, trabalho e equipe 100%, já planejado de agora. Por causa dos ciúmes. Como eu disse, né, quando as pessoas começam a falar do bebê na barriga, ai, o bebê, como é que vai se chamar? Meu Deus, que barriga linda. Então, às vezes, ela chega assim, quando ela tá muito donadinha no dia daquele, ela chega e dá uma apertadinha assim na barriga. Dá uma apertada de verdade, não. Mas, assim, sabe? Quando uma criança bate no irmãozinho, sabe quando a criança puxa o cabelo do irmãozinho, achando que ninguém tá vendo, e eu já olho pra ela, eu só preciso olhar, eu nem preciso brigar. Como eu já conversei com ela da última vez, então ela já percebe, opa, eu fiz alguma coisa errada. E, às vezes, eu só olho pra ela, ela começa a chorar. E, aí, tem que conversar, tudo de novo, e é toda uma história. Mas, vamos dizer assim, que eu tô bem curiosa pra saber se esses ciúmes vão melhorar, vão piorar, vão atrapalhar, vão ajudar, ou o que é que vai acontecer com esses ciúmes, né? Vamos ver. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, que é pra ficar sabendo dos próximos capítulos dessa história. Dá um joinha nesse vídeo, o meu Instagram, como eu disse, é o Rosa Felipovitch, um beijão, e até o próximo vídeo. Tchau!